Eles já tem mais de 40 composições gravadas por nomes consagrados como Henrique Juliano, Marília Mendonça, Gustavo Lima, Simone Simar e muitos outros talentos. Pois é. E aí, né, claro que esse dom para a composição está alinhado ao talento de cantar e na bagagem carregam sucessos como o poema bobo, alguns defeitos e cortesia. São eles, Rua Marcos e Vinícius, eles estão aqui com a gente através de videochamada. Olá, boa tarde para vocês. Tudo bom, meninos? Que bacana. Graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Nós estamos aqui, né, muito felizes em poder conversar com vocês, vocês que são de Brasília, mas se mudaram em 2016 para Goiânia. Conta mais um pouquinho dessa história para a gente. Eu fui tentar mudar a câmera para a gente jogar a câmera. Eu vi, para o ambiente diferente. Que tecnologia é isso? Então, como você falou, a gente nasceu em Brasília, mas a gente cresceu numa cidade chamada São Sebastião, que é uma cidade satélite, né, o entorno de Brasília ali. E a gente está com um pouco mais de 10 anos de dupla. Em 2016 a gente mudou para Goiânia, né, já com a dupla em formação, já fazendo shows. E foi quando a gente descobriu esse lado da composição comercial, né? A gente sempre escreveu, sempre compôs, mas a gente viu que tinha um meio de construir um nome baseado nisso, né? As composições gravadas por outros intérpretes, outros artistas. E aí foi quando a gente começou a trabalhar pensando nisso, né? Aí vieram músicas gravadas pela Simone Simária, Zeneta Cristiana, Henrique Juliano, Gustavo Lino, Marília Mendonça, e entre vários outros artistas. E isso somou cada vez mais na nossa carreira como cantores também, né? Isso, a gente mostrando músicas para o Zeneta Cristiana lá no estúdio foi quando a gente conseguiu agora o nosso atual empresário, né? Que a gente tem dois empresários em comuns com ele, por conta dessa, de mostrar músicas, eles gostarem da nossa voz, e do repertório que a gente mostrou lá. Sim, isso é muito bacana, né? E inclusive, estou sabendo que tem lançamento novo vindo por aí, né? Que bacana! É isso aí! Na verdade, amanhã, né? A gente tinha gravado um DVD o ano passado em São José do Rio Preto, e esse ano, durante a pandemia, a gente finalizou o lançamento desse projeto, né? Que inclusive a Poema Bobo, com participação do Zeneta Cristiano, foi a última música aí para o rádio, e a gente já gravou um projeto novo com sete músicas. Amanhã a gente já lança a primeira música desse projeto. Amanhã, né? Dia 2, dia 2. Dia 2 de outubro, a gente lança a primeira música desse projeto, já com o clipe, e em novembro, a gente finaliza os lançamentos. Já pode cantar ela ou não? Já pode, já ia pedir! Primeira mão? Nossa, já estou super curiosa! Vamos começar com a música aqui, ó. Essa se chama Parece Briga. Olha eu voltando pra casa, com as costas arranhadas, camisa sem botão, Pescoço com chupão, é triste te deixar em casa, toda descabelada, falando que foi bom, com a boca sem batom, me beijais, mas... Hoje é sempre pra sempre o amor que a gente faz, porque quando a gente tá junto, o trem da liga, o bicho pega, e a gente fica. Parece briga, só que é amor, parece briga, só que é amor, porque quando a gente tá junto, o trem da liga, o bicho pega, e a gente fica. Parece briga, só que é amor, parece briga, só que é amor, quando viu, já vou. E coisa boa, meninos, ó, sucesso absorvido. Demais, claro, muito, muito, muito. Ó, mas eu gostei tanto da participação de vocês, que eu vou querer que vocês continuem com a gente, pode ser? Combinado. Pronto, vou pedir licença aqui, que eu vou dar um recadinho, é o tempo do público de casa mandar também recado pra eles, que a gente passa aqui, viu, gente? Vai nas nossas redes sociais, ou no WhatsApp da produção 999359918, que a gente vai mandar o seu alô aqui no Você em Dia. Meninos, até já, ó, meninos, vamos pro intervalo com música. Essa se chama Pó e Vá Boa e Vá Boa, Zaneto Cristiano. Me disseram, vai, não, não perde o seu tempo, não. É quase impossível, ela acabou de terminar e tá passando um momento difícil. Me disseram, cuidado, o último deixou ela ainda mais frágil. Mas a minha diferença é... Enquanto tão tentando tirar a roupa dela, Eu tô aqui comprando um vestido novo, Tantos outros tentando cantar as de novela, E eu aqui escrevendo um poema bobo, Enquanto tão tentando tirar a roupa dela, Eu tô aqui comprando um vestido novo, Tantos outros tentando cantar as de novela, E eu aqui escrevendo um poema bobo. Escrevendo um poema bobo. Se alguém perder, você pode errar. Você vai ver que alguns defeitos, Só um botão de interesse, Só se esconde no começo. Você vai ver que saiu daqui por nada, Pra enjoar de outro cara, E depois fazer o mesmo. Você vai ver, E torcer, Pra eu ainda te amar do mesmo jeito. Você vai ver, Que alguns defeitos, Só um botão de interesse, Só se esconde no começo. Você vai ver, Que saiu daqui por nada, Pra enjoar de outro cara, E depois fazer o mesmo. Você vai ver, E torcer, Pra eu ainda te amar do mesmo jeito. Você vai ver, E torcer, Pra eu ainda te amar do mesmo jeito. E coisa boa, Minha gente, Ao vivaz com essa dupla. Que maravilha, Meninos, Já estamos recebendo assim, De recadinho pra vocês. Já já a gente passa, Né? Porque, Pra quem está aí, Acompanhando a nossa programação, Nós voltamos ao som dessa dupla incrível, Juan Marcos e Vinícius, Eles que estão fazendo sucesso, Por todo o Brasil. Ganharam durante uma live aí, No último domingo, Singles de platina da música, Cortesia, E o single de ouro aí, Da música, Poema Bobo. Já já a gente vai conversar com vocês, Sobre isso. Eles pediram, E eles estão de volta. Juan, Marcos e Vinícius, Canta, Canta meninos. Bora. Eu coloquei o meu melhor perfume, Minha camisa preferida, Eu já tô saída, E não é pra nenhuma balada ou bar, Sim, Eu tô indo num show, Parte boa pra mim, Ei, mãe, Só volto amanhã, Provavelmente sujo de batom, Que ela me espera, Com aquele sutiã, Ela é estrela, Eu sou fã, Hoje tem testinha, Vi, De baixo do converter, Fechei o camarote, Só pra erro do meu amor, A cama é o palco, Onde ela brilha, Tá dando show no quarto, Eu ganhei hipotese, Hoje tem meus filha frio, De baixo do converter, Fechei o camarote, Só pra erro, Meu amor, A cama é o palco, Onde ela brilha, Tá dando show no quarto, Eu ganhei hipotese, É coisa boa, Gente, Bom demais, Viu? Boa Marcos de Vinícius, Aqui no Você em Dia, Beijos aí pra Laís de Itabaiana, As filhas Jamila, Eloísa, Também Manuel Gomes, Que é o irmão da Mônica do Lamarão, A Larissa, Um beijo, Todos vocês que mandaram recadinhos aí, Pra essa dupla tão querida, Muito obrigada pelo carinho, Gente, Temos que ir, Tchau, Obrigada, Vamos de música, Tchau, Gente, Vamos ser feriado, Eu só não quero parecer exagerado, Mas só acho, Que a sua risada tinha que tocar no rádio, Pra eu topar o volume do som do meu carro, Pensa,